Vem filho Vem garoto Vem aqui Fala galera Seja bem vindo a mais um vídeo do VDC E começa o episódio triste Que minha esposa Está jantando fora com meu melhor amigo Felizmente Isso aconteceu Celinho e Paola saíram Para jantar fora E eu fiquei aqui sozinho No episódio passado Vocês viram a caranguejada E o Celinho não estava Mas aí a Paola Mandou um zap zap Para ele falando Celinho, sobrou caranguejo Vem para cá comer Estão jantando fora Aqui no quintal Ai que nojeira Tem que ter muita vontade Não dá nem para ver Essa câmera No escuro filma mal Tá então peraí Tira aqui 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 é melhor Olha isso Isso é o que? O cocô? É Mas é mesmo Eu sei que é Por isso que eu falei Nossa senhora Isso é muito ruim Quer dizer Não é ruim Mas é nojento de ver Ele nunca provou Aquele dia eu comi o seria Fiquei todo inchado Até porque a primeira vez que você come Você fica assim Ai fica imune depois É tipo a vacina Você tem que comer Para ficar imune A alergia Quando eu era criança Parecia uma bola vermelha Só fiquei vermelha Não é sério? Que isso gente Eles estão aqui comendo Plena segunda-feira Começo aí a semana Semana passada Teve vídeo todos os dias Essa semana Vou dar um time Tá ligado? Ele não sabe Que tá perdendo Quem de vocês Gosta de caranguejo? Quem? O pessoal do nordeste Gosta bastante É moda? Caranguejo? Moda Não, é típico É típico Aqui ó Vamos ver como é que faz Aqui ó Olha lá Ensina aí Olha o nojo Nesse você bota a boca Na cabeça e chupa Ai cara Você mete a mão naquela água ali Nossa Depois tem a técnica de abrir a cabeça Que é assim ó Olha o olhinho Olha o olhinho Pode olhar pra mim Esse olhinho eu zoei no vídeo passado O olho voou no meu olho Esse olhinho eu zoei no vídeo passado Porque eu falei que eles estavam Desconfiados Quando eles estavam vivos Aqui ó Você pega assim ó Caraca Nossa Meu melhor martelo Gente Caraca Você agora que tá assistindo esse vídeo Almoçando Jantando Tomando café Não queria acabar com o seu apetite Mas Lá um monte a gente gosta Ah eu acho que a maioria Não gosta Eu acho que a maioria nunca provou Comenta aí gente Bem que a maioria da galera que assiste Tem lá os 12 11 13 anos Então é difícil Muita gente já ter experimentado né Nada É Eu gosto desde pequeno É que geralmente Criança Adolescente Não tem Não gosta de experimentar as coisas Só te pôr chatinho igual você É porque quando eu comi Eu acho que dá muito trabalho De comer isso Você se suja inteiro Você acha que dá muito trabalho É só você abrir a cabeça E fazer assim ó Cara Come com casca e tudo Fala galera Tamo indo lá no Eu já pinguei o coleiro Agora pinguei Tamo indo agora lá no Caxé Shopping Vamos levar o nosso banner Porque vai ter tarde de autógrafos No Caxé Shopping Pra você que é aqui de Caxias Mora aqui perto da gente Até do Rio de Janeiro De qualquer lugar do Rio Dá pra vir pra Caxias Molinho Vai ter tarde de autógrafos Dia 1º de Abril No Caxias Shopping Na loja Aquarela Kids E a gente tá indo levar o nosso banner lá Pra botar na porta da loja Pra divulgação Então vocês já tão sabendo Dia 1º de Abril Na Aquarela Kids Do Caxias Shopping 2 horas da tarde Leva o seu livro lá Que a gente vai tá lá dentro da loja Assinando Certo? Então é isso Aí galera Vai ser aqui na Aquarela Kids Do Caxias Shopping Ó Tamo aqui já Dia 1º de Abril Estaremos aqui assinando os livros de vocês Vocês já podem vir aqui na loja Que já tá vendendo Aqui na Aquarela Certo? Criança Mínimo Ó Aí a gente vai ficar aqui A gente vai virar a mesa aqui Vamos ficar assinando Vocês vão ficar tudo aqui E pá Vai ser maneiro Aí ó Mano tirando foto Tira mais de longe Vai ficar legal Aí vocês vão ficar aqui Vamos fazer a fila ou pra lá ou pra cá A gente não sabe ainda E vai ser legal cara Esperamos todos vocês aqui Dia 1º de Abril Na Aquarela Kids Nessa loja bem bonitinha Que tá apoiando a gente aí Nessa nossa tarde de autógrafos Primeira tarde de autógrafos em Caxias É Em Caxias Quem tá dando apoio aqui Nossa querida Esse presente aí pra Pra galera aí Que tá assistindo Débora Débora aqui É isso aí gente Vai ser demais E também Aqui no dia Vão ter sorteios Né Débora Sorteios de peças de roupa Aqui essa loja aqui Pra quem não sabe Gente ó Tem várias coisinhas Pra bebês Fofinhas Então você que tem um irmãozinho Um priminho Ou se você Manoela já adquiriu Isso aqui é o que? 10 anos Mas vai ficar aí Até pra 14 anos aqui Então vocês que são a maioria Do nosso público aí De 11 a 14 anos Essa loja aqui é bem legal Vocês vão poder vir aqui Ver as roupas e tudo mais Além de Tarde de autógrafos Vocês vão poder Conferir as peças aqui da loja Tem até fantasiazinhas E tudo mais Então muito obrigado Débora E a Aquarela Kids Por estar dando esse apoio Nessa nossa tarde de autógrafos Que vai ser sucesso Esperando vocês 1º de abril Marca no relógio aí Não é mentira É Não é mentira É verdade Dia 1º de abril 2 horas da tarde Vem um pouquinho mais cedo aqui Adquira o seu livro Se você não tem ainda Vem aqui E pede a Débora aqui Que aqui tem A gente deixou vários aqui Pra vocês comprarem Certo? Estão esperando vocês lá E é isso Daqui a pouco eu volto Com mais informações Bom dia Brasil Começando o dia Passando manteiga De cacau na boca Vocês lembram do O caranguejo Que teve aqui em casa? Ô caranguejo Que teve aqui em casa O que tem a ver Com o caranguejo Que teve aqui em casa? O que foi mesmo gente? Que me deixou com a Louco assim Ah foi quando eu fui Pro hospital Com dor de coluna Lá eu tomei Tilatio e dipirona Daí me deu alergia O tilatio Me deu alergia Tá doido Aí minha boca Ficou inchada Aí depois ela foi melhorando Agora Ela tá meio áspera aqui Já passou alguns dias Disso E ela tá meio áspera aqui Eu tô passando Manteiga de cacau Porque ela tá meio ardendo Ai gente Pra quem pergunta Isso aqui que eu tomo É água gente Só a garrafa Que é azul Certo? E aí carinha O que você tá se sentindo hoje? Nessa quarta-feira maravilhosa Aquele dia Que você Pede pizza E sobra pro dia seguinte Ai que maravilha Nem coisa de gordo isso né Luan Vai fazer o que? Vamos comer pizza Sobrou pro dia seguinte Vamos comer pizza O que que você faz? Quando você pede pizza E sobra pizza pro dia seguinte Você come pizza Certo? Você não come pizza? Vai jogar fora? Não vai neninho Tem que papar Só que você não Você é cachorro Não pode comer pizza né cara Você tem que comer Sua raçãozinha É triste? É triste Mas é isso Então bom dia pra vocês Começando mais uma quarta-feira Aqui Semana passada Tiveram vídeos Todos os dias Hoje eu tô filmando Um pouquinho cada dia aí Porque senão também Vocês enjolam na minha cara né Todo dia vídeo é brabo Meu colherizinho Meu lubrificante Ocular Começaram o dia Bete com os olhos Lubrificados Então vou esquentar Um pedaço de pizza aqui Pra já tomar um café da manhã Pizza Tá ligado? Café da manhã Pizza Aí o que que você faz? Quando sobra pizza Do dia seguinte O que que você faz Para esquentá-la? Você põe ela no prato E põe um pouco D'água Você esquenta Os micro-ondas Com um pouco de água Ó Bota assim ó Um pouco de água Aí você esquenta Ela junto Com um copo d'água Ela fica mais macia E suculentinha Certo? Então agora Como você já sabe Quando sobrar pizza No dia seguinte Isso serve Para quando você Esquentar pão Também Que já está Meio dormido Você bota um copo d'água Junto do pão Que eu aprendi isso Na internet Que aí a água vai Vai dar uma evaporada Eu não sei Qual o processo que faz Sei que quando você Esquenta junto com a água Ele fica mais macio Deve ter alguma coisa A ver da água evaporar E fazer as gotículas E deixar O pão mais molhadinho A pizza mais molhadinha Alguma coisa assim Eu aprendi na internet Eu faço E realmente fica Vamos ver Como é que ficou Preciso botar Mais um tempo Botei pouco tempo Botar mais Trinta e nove segundos E o Kiko está aqui Só esperando um pedacinho Olha lá Gente Opa O que eu ia falar Com vocês Gente O que eu estava Para falar Ah Novidade Eu falei para vocês Que Teve um episódio Que eu falei Que as últimas duas peças Que faltavam chegar Estavam para chegar Ainda não chegaram As últimas duas peças Foi o processador Processador E o que eu comprei Jesus Processador E a placa mãe E ontem eu comprei O monitor Yeah Eu tenho monitor lá em cima Mas aquele monitor Que está lá em cima Não é nem monitor É uma televisão velha Da De quando a Paola Morava Com a mãe dela Então aquilo não é muito recomendado Para usar de monitor De computador Porque aquilo não é monitor Aquilo é uma televisão Velha Antiga Aí eu comprei um monitor Ultra Ultra Wide screen Da LG De 25 polegadas Então pô Vai ser bonzão A gente estar no monitor De 25 Cara Vamos ver aqui Macia E aí a gente tira azeitona Porque isso aqui não é de Deus não Quem aí mais odeia azeitona Ai eu caimei o dedo Ai Que cocaimei o meu dedo Eu tenho que tirar azeitona com o galo Nossa mano E aí eu odeio azeitona também Pedi a pizza ontem E eu esqueci de pedir sem azeitona A pizza A pizza veio lotada de azeitona Mano Será que posso dar azeitona para cachorro? Vê se você gosta de azeitona Vamos ver se até o Kiko não gosta Kiko gosta Kiko você gosta de azeitona Cachorro gosta de tudo né Bom vou tomar meu café da manhã Aqui de pizza Põe o recado que estou gordo né Não adianta Enfim estou finalizando o deirizinho daqui Foram 2, 3 dias aí Momentos alguns momentos aleatórios Então eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês Esse vídeo foi mais para Um vídeo mais para informar vocês Daqui de Caxias Daqui do Rio de Janeiro Sobre a tarde de autógrafos Em Caxias Então dia 1º de abril Cara Dia 1º de abril Lá no Caxias Shopping Na Aquarela Kids Vai começar 2 horas da tarde Então cheguem cedo Pois só vão ser distribuídas Algumas senhas Então chega cedo Para pegar a sua senha Para você não ficar de fora Da tarde de autógrafos Você precisa ter o livro Para a gente assinar É óbvio Isso não é um encontrinho Isso não é um show Isso é uma tarde de autógrafos Do livro Motivos para Sorrir Então precisa sim Ter o livro Ou comprar o livro Lá na hora Lá vai estar vendendo o livro Também na hora Caso você não tenha Você compra lá o seu livro Na hora Antes da gente chegar E pega a sua senha E a gente chega lá E vai começar 2 horas Vamos de 2 às 4 Atender todo mundo Com muito carinho Esperamos muito vocês lá De Caxias Cara Primeira vez que a gente vai estar De autógrafos Aqui na nossa cidade Aqui na nossa cidade Caxias Então para você Que é do Meia Nova Iguaçu Nilópolis E tal Cara É fácil de chegar Todos os lugares Tem um ônibus Direto para Caxias Então vê com seus pais Para vocês irem Fazer um barulho Lá No Caxias Shopping Dia 1º de Abril Na loja Aquarela Kids Certo? Então é isso Um beijo Vou finalizar aqui E essa semana Já tem mais vídeos Para vocês Beleza? Prometo que essa semana Sai mais vídeos Para vocês Então espero que tenham gostado Deixe o seu gostei No vídeo Clica no like No vídeo E se você vai Na tarde de autógrafos No Caxias Shopping Comenta aqui Se você vai Que a gente quer saber Se muita gente vai Se pouca gente vai Enfim Espero aí um de todos vocês lá Um beijo E até o próximo vídeo Clica aqui Está aparecendo os dois últimos vídeos Do canal aqui Certo? Então é isso Clica em um desses dois Se você não viu Um beijo E tchau E tchau